Olá, sejam bem-vindos ao Programa em Pauta. No programa de hoje, você acompanha as atividades legislativas do vereador Paulo Haddad do PPS. Vereador Paulo Haddad, muito obrigada por receber a equipe do Programa em Pauta aqui no seu gabinete. Nós é que agradecemos vocês, Mariana, de estar aqui para a gente poder trazer para a população algumas informações que eu julgo que são importantes. Realmente, essa é a função do Programa em Pauta, é trazer a produção legislativa dos vereadores, o que vocês estão fazendo aqui na Câmara. E nesse sentido, nós vamos falar sobre o projeto de lei nº 57-2017, de autoria do senhor, que já foi sancionado. Se o senhor puder explicar para o pessoal de casa um pouquinho do que ele diz. Esse é um projeto que, quando eu iniciei o meu mandato, eu tive a preocupação de colocá-lo, né, e para ver se ele seria aprovado, que é um projeto que vem ajudar e vem colaborar para que nós tenhamos aí uma saúde bucal adequada. E esse projeto, ele é no mês de março, que é o dia 20 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde Bucal. E no mês de março, a gente colocou como prioridade algumas ações, né, por isso do projeto, que contemplariam toda uma gama de atividades que pudessem fazer com que a população tivesse um pouco mais de cuidado com a saúde bucal. Por quê? Porque a boca, ela é a porta de entrada do nosso organismo, né, então nós temos que ter um cuidado todo especial. E a boca, muitas vezes, ela dá ou nos dá algumas informações importantes, por exemplo, de algumas patologias, ou seja, algumas doenças que se manifestam na boca. Vou citar aqui um exemplo bem, bem simples de vocês entenderem. Às vezes, um sangramento na gengiva, que alguns, até alguns profissionais, né, da área de saúde mesmo, alguns cirurgiões dentistas, eles podem achar que isso é um problema de gengiva, uma gengivite, um sangramento gengival, ele já pode ser um indício de um quadro de leucemia ou de uma aplasia de medula, ou seja, alguma coisa muito mais grave. Então, aí a preocupação de trazer informações, de estarmos nos colocando à disposição da população para ações, né, dentro de algumas comunidades, para estar falando sobre higiene bucal, falando um pouco sobre prevenção de câncer de boca, prevenção de cara, enfim, algumas patologias ou algumas situações que são emergentes da cavidade bucal. Então, vereador, esse projeto de lei, ele diz que o mês de março vai ser destinado para essas ações, é isso? Isso, o mês de março é o mês que nós vamos ter algumas ações voltadas para a saúde bucal, prevenção da saúde bucal. Na última quarta-feira, dia 7, nós tivemos a abertura do mês de prevenção da saúde bucal, com a presença do nosso secretário de saúde, doutor Cármen de Souza, esteve também o doutor Dário Saad, né, que é secretário de esportes, a gente tem aí uma parceria com o Esporte Saúde e Esporte, o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, o Cláudio Miac, o Edson Silveira, que é chefe de gabinete e coordenador da saúde bucal da cidade de Campinas, o Fernando Chiantia, que é o presidente da Associação Campineira de Cirurgiões Dentistas, e o doutor Éder Magno de Souza, que nos proferiu uma palestra sobre as patologias da cavidade bucal, o Éder, que é o chefe do serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxílio facial do Hospital Mário Gatti. Então, ele trouxe aqui algumas informações, né, dentro da sua experiência de trabalho, daquilo que pode adivir de uma cavidade bucal não tão bem cuidada, ou seja, muitas vezes, quadros que são quadros muito intensos, né, de infecções que podem levar o paciente até a óbito. E essas ações, elas podem mudar ano após ano, né, então, de repente, ano que vem, vocês podem pensar em algum outro tipo de incentivo, de abertura? Sim, na verdade, nós temos já toda uma programação, então não foi só esse dia da abertura, nós temos agora, no dia 14, uma outra palestra, perdão, dia 21, uma outra palestra, que vai versar sobre câncer de boca, então, prevenção diagnóstico precoce de câncer de boca, na outra quarta-feira, noções básicas de higiene bucal, né, técnicas de escovação, enfim, é uma informação para a população da forma mais correta de estar se escovando o dente, e também tivemos algumas noções dentro das comunidades, né, eu estive no DIC 3, no Parque Floresta, fazendo trabalho com a população, com crianças, então, nós levamos ali algumas informações sobre técnicas de escovação, fizemos exame clínico nas crianças, para que elas pudessem, né, saber se tem câncer na boca ou não, alguma alteração de oclusão dentária, ou seja, se os dentes precisam ter algum tipo de intervenção, ou com aparelho fixo, ou aparelho móvel, e também num grupo de senhoras que fazem uma atividade dentro do DIC 3, né, então nós fizemos exames clínicos, tiramos algumas dúvidas e também eu falei alguma coisa sobre prevenção, sobre câncer de boca, enfim, algumas patologias que elas tinham dúvidas e a gente pôde sanar algumas dúvidas dessas pessoas ou dessa comunidade ou da população que está, muitas vezes, carente de algumas informações, e que a gente, levando essas informações até elas, elas podem, quando orientadas, procurar um posto de saúde, uma faculdade, ou alguém que possa dar suporte ou resolver aquele problema. De extrema importância, né, vereador? Para quem está chegando agora, o nosso programa em pauta, está conversando hoje com o vereador Paulo Haddad, do PPS, senhor que é médico e dentista, falamos então sobre uma ação do senhor que instituiu o mês de março como o mês da saúde bucal e também tem um projeto de lei do senhor tramitando, que é o número 53 barra 2018. Esse projeto, ele também institui uma política municipal de proteção da saúde da pessoa hospitalizada. Então é a saúde bucal, mas para quem está hospitalizado. Qual a necessidade disso, Pedro? É, isso é uma outra vertente, eu acho que é também muito importante, né, muitas vezes aquilo que está, né, no cotidiano nosso não é valorizado. E a pessoa acaba, por um motivo ou outro, talvez não por problemas da boca ou da cavidade bucal, ser internado. E o cuidado com o dente ou com a cavidade bucal, isso envolve dente, gengiva, né, as mucosas, glândulas salivares, articulação, temporomandibular, que é todo um sistema, chama sistema estomatognático. Quando o paciente internado, se ele não tiver um cuidado especial, pode ser que nós tenhamos aí um paciente debilitado, um paciente com dificuldade, né, com imunidade baixa, vamos colocar assim, e vem até um quadro muito intenso, né, um quadro muito importante, seja lá uma infecção, né, da boca, essa infecção pode eventualmente ir para o coração, que são os quadros que a gente fala de endocardite bacteriana, né, o coração, a infecção vai para o coração, que é uma das membranas do coração, e isso passa para o organismo como um todo, 4,7,7 e o paciente vira óbvio. Então, uma cavidade bucal bem cuidada, provavelmente pode reduzir o tempo de internação e dar um prognóstico melhor, né, para a doença de base do paciente. Assim, ele pode sair muito mais rápido do hospital, ter um cuidado muito melhor com a sua boca e evitar problemas que não foram aqueles que o levaram até o hospital. São consequências que nem todos pensaram, né, vereador? E esse projeto está em tramitação? Vai passar aí pelas comissões para depois entrar em votação? Sim, os projetos ainda estão tramitando nas comissões. Eu acredito que nós não vamos ter problema para a aprovação desse projeto, tendo em vista que isso vai, né, se instituído, diminuir custo, né, não só para o poder público, como para outros hospitais também que vão aderir a esse projeto. Com certeza, são ótimas iniciativas. Eu gostaria de parabenizar o senhor, vereador, e pedir para que o senhor passar para quem está assistindo o nosso programa um contato, que da mesma forma que o senhor recebeu o programa em pauta hoje no gabinete, a pessoa pode vir pessoalmente aqui no gabinete número 9 ou por algum telefone. Perfeito, é uma população que nos assiste, né, nós estamos à disposição. Aliás, o mandato é da população, aqui é uma casa de leis, essa é a casa do povo. Então, o telefone de contato é o 3736-1500, 3736-1500. O meu gabinete é o gabinete 9, está à disposição da população para quaisquer que sejam as demandas, as reivindicações. Vereador, então, muito obrigada. Sempre que o senhor tiver outra iniciativa, pode chamar a gente que o programa em pauta volta até o seu gabinete. Eu que agradeço a oportunidade de estar prestando essas informações para a população, parabenizo, né, a TV Câmara pelo programa. E aí, essa é a importância, né, de nós, enquanto legisladores, trazer informações, cobrando, né, do executivo, coisas que são importantes para a população. E telefone para contato 3736-1500, estamos à disposição da população de Campinas. Muito obrigada. E você de casa? Se quiser rever esse ou outros programas em pauta, depois eles ficam disponíveis no YouTube. É o youtube.com.br TV Câmara Campinas. Temos um outro canal de comunicação, que é o WhatsApp, o número 199-9811-0260. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.